Fãs da Graciele Lacerda atacam Zilu Godoy, após nova cirurgia da empresária. Detalhe. Fãs teriam dito que a cirurgia que a Zilu realizou não foi nos dentes e afirmaram. Zilu sempre mente sobre o real motivo de suas internações. Antes de te contar qual o verdadeiro motivo da internação da Zilu, segundo os fãs da Graciele. Dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, gente. Será mesmo, hein? Fãs da Graciele Lacerda atacam Zilu Godoy e descobrem o verdadeiro motivo da internação da Zilu. Segundo elas, Zilu teria sido internada pra fazer uma nova plástica em seu rosto. É isso mesmo que você ouviu. As fãs da Graciele Lacerda ainda disseram que há anos Zilu faz a mesma coisa. Fala que teve um problema de saúde e precisou operar, mas que seu rosto vem mudando e perdendo a forma. As fãs ainda disseram que até a voz da Zilu está mudando, de tantas plásticas e botox que ela tem aplicado na boca. Elas ainda lembraram que Graciele Lacerda é atacada nas redes sociais só por pintar o cabelo para esconder os fios brancos, enquanto Zilu tem mudado todo o rosto. Opiniões bem polêmicas, né? E aí, o que você achou da atitude das fãs da Graciele? Você acha que elas têm razão sobre a Zilu? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.